Olá pessoal do canal, agora são 16 horas e uns 20 minutos e olha aqui, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Eu saí hoje de manhã e eu dei ração para os peixes, tratei os peixes e eu cheguei agora, 4 e pouco da tarde. E olha aqui, de manhã não tinha filhote e olha aqui a quantidade de filhote que nasceram e eu preciso tirar eles daqui urgente porque eu estou vendo que os adultos já estão avançando neles. Eu não sei que horas que eles nasceram porque eu não vi gente, eu não vi, eu cheguei agora e eles estão aqui. Agora eu vou tirar eles daqui, vou aproveitar para contar, vou ver se eu consigo gravar eu mesmo tirando, aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu faço assim, eu pego uma vasilha, eu pego a própria água daqui, já vou ver se eu consigo já pegar uns peixinhos junto, olha. Olha, veio um só, veio um só. Aí eu vou colocar aqui, a própria água deles e agora eu vou pegar com a peneirinha, deixa eu trocar a minha mão aqui. Deixa eu pegar com a mão direita. Agora eu vou pegar aqui com a peneirinha e vou pegar os peixinhos, gente, olha. Olha aqui, tem 4 aqui, olha. Mais 4, deixa eu ver. É, 4 lá dentro já tem 4. Ai, tem um monte aqui, olha. Ai meu Deus. Olha gente a quantidade. Eu não consigo contar porque eu pego muito de uma vez. Então tem 3, 6, tem 9 lá dentro. 3, 6, 9. 9. Vamos ver aqui, 9. Olha, peguei mais 4, acho 4. 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ai, deixa eu ver onde eles estão. Aqui tem mais um, 14, só um. 14, peixinho. Aqui tem mais um, 14, 15. Olha, só um, aqui ó, só um. 15. Nossa, vê aqui. Ah lá, um lá no cantinho. Olha lá, aqui ó, tá vendo? 15. Ai, vem cá, vem cá. 16. Olha lá. 16, vamos ver mais, mais peixinho. Aqui, um aqui no cantinho aqui, olha lá. Aqui ele aqui, ó. 17. 17. Vamos ver se tem mais. Olha lá, outro lá no cantinho. Aqui, ó. 18. 18, peixinho. Vamos procurar mais. Aqui, outro, ó. Outro aqui, ó. Ó, 2. 18, 19, 20. Ó, gente, já tem 20. 20. Vai ter mais. 20. Cadê? Tô olhando aqui. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Já aparece mais. 20 peixinhos, gente. Deixa eu pegar aqui, né? Pra ver se eu corto mais. 20. Hum, será que é só 20? Isso é se os adultos não comeram, né? Alguns. Eu acho que acabou. Mas, mesmo assim, eu vou ficar observando pra ver se ela ainda está parindo, né? Que aí eu vou ficar olhando até, antes de escurecer, eu vou estar olhando. E todos que aparecerem aqui eu vou tirar. E eu vou colocar novamente em uma vasilha grande. É, eu acho que acabou. Não tem mais, não. Peguei todos. Estão vendo, gente? Como que é fácil a gente resgatar eles? O que eu não posso fazer é deixar eles aqui dentro, porque os adultos, eles vão comer. Talvez eles comeram alguns, porque elas colocam mais. Eu já tirei ninhada de 40 peixes. De um peixe só. De uma mãe só, entendeu? Então, como eu não estava em casa e eu não vi o nascimento, pode ter acontecido deles comerem. Porque aqui tem três fêmeas e um macho aqui dentro. Não dá pra ver porque o fundo tá escuro. Né? Porque criou aquele lodo lá no fundo. A água não tá suja, gente. É o fundo do balde que tá com esse lodo. Né? Então, assim, se eles comeram alguns, sobrou esses 20 ali, né? E vamos ver se eu consigo encontrar mais alguns aqui dentro. Então, pra gente poder ter uma criação, assim, bem grande, nós temos que fazer isso. Porque se eu deixar os filhotes aqui dentro, vai sobrar uns três ou quatro no final, né? E como eu vou resgatando eles, eu consigo salvar todos, gente. Não morre nenhum, nenhum peixinho não morre, tá? Fazendo do jeito que eu faço. Agora eu vou mostrar pra vocês, é... Eu vou mostrar pra vocês aonde eu coloco eles, né? E como que eu cuido deles durante uma semana. Ou até quinze dias, né? Se você achar que você deve deixar até quinze dias pra colocar junto com os outros. Mas esses outros que eu tô falando, gente, não pode ser adultos, tá? Tem que ser mais ou menos, assim, peixinho de quarenta dias, trinta dias. Aí a gente ainda pode colocar junto. Mas a partir de dois meses, já não pode colocar esses filhotes com quinze dias junto, não. Porque não é uma boa ideia, não. Porque corre o risco deles matarem, né? Se eles não comerem, eles vão matar. Eles acham que é alimento pra eles, vão machucar os bichinhos e eles vão morrer. Então, eu vou colocar na vasilha grande aqui e vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Já tirei eles todos, né, de lado. Eu vim de peixinhos, não tinha mais mesmo. Era só esses mesmo. E olha, coloquei eles aqui dentro. É tipo um filtrinho, ó. Eu coloquei eles aqui dentro, que tem três litros de água aqui. E o que que eu fiz? Eu peguei, olha, eu peguei uma quantidade de água daqui, de onde eles nasceram. Por isso que é bom ter a vasilha sempre quase cheia. Pra quando acontecer isso, você poder pegar essa mesma água que eles nasceram, pra poder colocar eles aqui, ó. Aqui agora os adultos, eu deixo assim até amanhã, com essa quantidade de água aqui. E eu vou pegar a água da torneira e vou deixar descansar até amanhã pra poder completar a água que eu tirei daqui. E os peixinhos estão aqui, ó. Desculpa do barulho, tá, gente? Aqui é muito próximo da rua. Olha como eles estão. A água tá meio turma, mas é porque é a própria água deles. Eu não posso botar eles na água da torneira, tá, gente? Senão eu mato eles. Então não pode, não pode. E a TPA desses peixinhos aqui é muito delicado. Então eu vou deixar eles três dias nessa água aqui. Depois eu posso tirar o fundo dessa água com a mangueirinha. Eu vou fazer pra vocês verem. E completar com água descansada. Mas eu vou fazer só 30% dessa água aqui. Aqui tem esse baldinho aqui, é de 3 litros e meio. Então tem 3 litros aqui, 3 litros de água. Então eu vou fazer a troca da água, né? Do fundo aqui. Eu vou fazer bem, assim, bem pouquinho pra que eles não sintam, né? Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, gente. O que que acontece, né? A surpresa que eles fazem pra gente. É muita alegria, muito satisfatória. E olha que bonitinho eles, ó, os pais. São três fêmeas e um macho. Olha, muito lindo eles. Aqui na lata quase que não dá pra ver, né? E falando aqui dos peixinhos, vamos ver os nossos bebês aqui. Deu super certo, tá, gente? Os filhotes estão aqui. Olha, eles ficam no fundo lá da cá. Ó, tá vendo, os filhotinhos que nós colocamos aqui no vídeo anterior? Eles estão aqui. Eles estão bem espalhados, porque essa caixa aqui é de uns 100 litros. Então aí tem muito espaço. Aí eu trouxe a ração deles aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra gente ver agora eles comerem. Olha. São lindos, né? É muito fofo. Aí eu coloco um pouco a mais de ração pra ir pro fundo, né? Pros pequenininhos conseguirem comer também. Aquela raçãozinha que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Aí eu acho que chega essa quantidade aqui. Se eu colocar muita ração, ela vai umedecer e vai pro fundo. Então isso causa sujeira. Então eu tenho que colocar uma ração suficiente que eles vão comer tudo. As que vai pro fundo, os pequenininhos vão comer, que eles ficam mais no fundo, né? Olha lá, tá vendo? Pequenininho ali. Então eles ficam mais pro lado do fundo. Aí, ó. Pequenininho ali. Tem uns coloridinhos, ó. Esses coloridinhos da calda mais longa são machos. Eu preciso fazer uma seleção e tirar os machos daqui. Tem umas fêmeas também aqui que já estão grávidas, com dois meses. Aliás, não tem dois meses ainda. Eu preciso tirar daqui também. Porque essa caixa aqui é só de alevinos até 45 dias. Então já tem uns adultos aqui que já precisam sair daqui. Eu vou arrumar um outro lugar pra eles e vou retirar. Gente, o vídeo era isso. Foi um vídeo surpresa, tá? Eu nem ia gravar hoje, mas eu cheguei aqui e vi essa surpresa aqui e falei, não resisti. Eu tenho que mostrar pra vocês como que é bom e satisfatório a gente criar esses bichinhos tão lindos, né? Deixa eu mostrar aqui de novo os filhotes. Olha que fofos, gente. Gente, é muito lindo, né? E o mais importante é a gente ver eles crescerem e ficarem adultos. Depois a gente vai ver as cores, né? Que eles vão sair diferentes dos pais. É muito fofo. Pessoal, é só isso que eu queria mostrar pra vocês. Beijo pra todo mundo. Obrigada por estar acompanhando o canal. Compartilhem o vídeo. Se inscrevam, você que ainda não se inscreveu. Faça comentários, né? Que vocês gostariam de saber. Qual tipo de assunto sobre os peixes que vocês gostariam que eu falasse. E eu agradeço de coração a todos vocês, tá? E até o próximo vídeo. Beijo.